É hoje o dia da alegria e o episódio 100 está no ar. Sem ritmo, mas tá valendo! Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje celebrando o nosso centésimo vídeo com a parceria da Gift Beer. É isso aí pessoal, parceria da Gift Beer, Meucop.com, Breer Life e Mojave. Então a Gift Beer mais uma vez cedendo espaço aqui e trazendo uma novidade pra gente, a Mojave Hell Ride. Então a galera da Mojave fez agora essa nova cerveja, cerveja criativa, fazendo a Mojave Lab. Muita criatividade e... vamos lá Renato, o que você tem pra falar aí? Hell Ride é um nome bem sugestivo, né? Bem sugestivo aí porque ela nos apresenta até visualmente. Bonita lá, da Mojave, que é uma tribo indígena americana e também um deserto americano que fica em Nevada. Fábio, conta um pouquinho de história aí pra gente desse estilo. Lembrando que essa cerveja tem 95 de Ibu, cara. É, é uma double IPA. Então, cuidado, hein? Fala aí, Fabão. Bom, década de 1990, cervejeiros aí querendo algo mais extremo, mais lucro, mais alto, criaram a Double IPA. Essa aqui no caso, cinco amigos apaixonados por cerveja de qualidade, com a inspiração da região serrana do Rio de Janeiro. Cinco amigos aí com a ideia de pé na estrada, rock'n'roll e brejas incríveis. Criaram, veio essa ideia da Double IPA com pimenta. Eita, rapaz. 95 de Ibu. Bom, é uma cerveja que não foge muito a identidade dele, né, cara? Ficou bem bacana. É isso aí, galera. Como o Fábio falou, é um título criado no final da década de 90 por americanos. Sempre desejosos de mais lúpulo e malte. É isso aí. E aí, em 1996, acredita-se, em Oregon, nos Estados Unidos, esse estilo foi criado. Baez, fala mais um pouquinho aí pra gente. Então, ela tem 7,8 de ABV, que é o teólico dela. A temperatura de serviço dela é entre 5 e 8 graus. Então, não vai beber muito gelada, que senão você não vai sentir, vai sentir só amargor. Então, deixa ela esquentar um pouquinho pra você sentir todo o herbal dela, todo o aroma, enfim. Toda a complexidade. Exatamente. O equilíbrio que ela quer te entregar. O copo, cara, pode ser um pint ou pode ser o IPA Glass. Que é esse copinho aqui, bonitinho, do meu copo. O copo é bom. É. E vamos abrir essa belezura. Ai, meu Deus. É, deixa eu ver, não acho. É uma cerveja que tem água, malte, lúpulo, levedura e o adjunto, pimenta. É, rapaz. Cerveja bonita, rapaz, hein? Olha a cor dela. Então, eu vou falar aqui, ela é uma cerveja levemente límpida, né? Com cor, é, alaranjada, né? Ela tem uma, um amarelo mais voltado pro laranja. A formação de espuma dela é média pra alta. E a persistência, cara, continua boa. Então, é uma persistência média, não perdeu muita espuma. Pronto. Cara, resumindo, é um espetáculo, cara, beleza. Agora, senti o aroma aqui rapidinho. Caraca, sensacional. Já remete, já, o herbal, né? É, todas as características de uma... Não sei se vocês conseguem sentir o cheiro de frutas amarelas, amigo. Muito bom, né? Então, saúde. Saúde. Vamos ver. Cerveja essa, Baís. Que harmoniza com joelho de porco feito por Thier. Ah, Thier. É de Thier ali. E o que mais? Então, ela harmoniza também com hambúrguer e queijos azuis. Tá? Vai muito bem. Cara, vamos provar essa delícia aqui. O Thier preparou pra gente. Vamos provar. Tem aqui também o chucrute, que é o famôlho repolho alemão. Nossa, meu Deus do céu. Aí depois fala que o Baís só come. Fábio, padrão de qualidade de gift beer. Fala um pouquinho pra gente dessa loja. Então, meus amigos, vocês querem... Vocês estão nos acompanhando nesse universo cervejeiro, esse despertar pra cerveja, repense cerveja. E você tá aqui, morador do Rio de Janeiro, ou tá passando pelo Rio e não vê na gift beer, verbal. Ou você tem problema de cabeça ou é doente do pé. Tem que vir aqui no gift beer, cara. Tem um gosto de comida boa, né? Uma excelente carta de cerveja com harmonizações com cada estilo, só aqui. Só aqui no gift beer. Galera, como foi dito no início, episódio 100. A gente quis fazer um vídeo legal pra vocês. Um programa bacana. Juntamos nossos parceiros, como o Baís falou no início. A gift beer tá com a gente desde o início, tá acompanhando. A gente não fecha parceria sem qualidade. Por isso a gente frisa bem. Em relação à cerveja, já posso ir de nota? Vai com tudo. Vai com tudo, garotão. O que que a gente frisa temperatura de serviço? Pra você perceber todos os aromas, tudo que a cerveja procura entregar. E essa cerveja, ela realmente pegou tudo. Talvez se você experimentar em casa com uma temperatura de serviço mais alta, não vai sentir a pimenta. Que é o ingrediente aqui que chama atenção no rótulo. A gente, pra mim, ó. Ela entrega a dobo-ripa. Tá dentro do estilo, dentro de tudo que a gente falou aqui. A minha nota não pode ser outra. É nota 10. Nota 10 e vamos que vamos. Então, olha só, pessoal. Vou passar a frente do Fábio aqui, porque eu acho uma coisa importante também, a gente frisar, além da temperatura do copo, o copo. Então, a gente vê aí que tem alguns copos que tem a base mais fininha, que você não toca na cerveja. Esse aqui, por exemplo, foi feito pra você pegar mesmo aqui, ó. Porque a temperatura da tua mão vai fazer esquentar a cerveja. E isso é ideal pra você beber esse tipo de cerveja. Por isso que é um IPA Glass, né? Então, é próprio pra IPA, digamos assim. Então, cara, cerveja bem aromática. Tá entregando tudo que tá realmente falando aqui. Ela é carregada no lúpulo, o aroma do lúpulo herbal. É das frutas amarelas também. Pô, sensacional. Ela tem um amargor maior que o do sul. A carbonatação dela é média. O aquecimento dela é aquele que você sente o calorzinho aqui na garganta por conta do ABV dela, que é 7,8, né? Pouca coisa, mas é imperceptível. Ele só sente um pouquinho de amargor, um aquecimento mesmo. E o retrogosto passa bem batido, o amargor bem leve. Seguido por ela ser seca, já perde mais um gole. Então, cerveja nota 10. Parabéns aí à Mojave. Parabéns à GIF de Bia, que tá trazendo sempre cerveja boa e de qualidade. Valeu. Então, vamos falar dessa breja maravilhosa. Você que acompanha a gente, a gente já sempre tem falado de uma cerveja extrema, com muito lúpulo. Se você colocar ela muito gelada, você não vai perceber as papilas distativas vão ficar adormecidas, você não vai perceber toda essa complexidade. O copo, meucopo.com, esse copo aqui de cristal, com essa pegada aqui, já para cervejas bem luculadas, é para volatização de aromas, aromas e sabores. Você vai beber uma IPA, uma Imperial IPA, uma Double IPA, procura o copo certo, procura a harmonização certa, que você não vai se assustar. Se você errar a temperatura de serviço no copo e tal, talvez a sua impressão... É, você pode ter uma impressão errada da cerveja e nunca mais pedir aquela cerveja que é muito boa. Então, o serviço da cerveja também é importante. Então, a minha nota não pode ser diferente. É uma cerveja com lúpulos que sempre apresenta esse cítrico frutado. Está muito boa, está bem equilibrada. O do surdo malte, com o amargor dos lúpulos, está muito equilibrado. Eu não tenho outra nota para dar. Para mim, a cerveja é nota 10. Meu amigo, se você chegou aqui na Gift Beer, ou comprou a cerveja, viveu em casa, você vai abrir ela com a temperatura de serviço lá, talvez no limite. Cada vez que ela for aumentando, você vai sentir a complexidade da cerveja, vai perceber do quanto ela é mais saborosa a cada gole. Galera, o que eu tenho para falar agora aqui é o seguinte. Episódio 100, parceria com a Mojave, Gift Beer. O que a gente tem para vocês? Novidade! Então, você vai seguir lá no nosso Instagram. Nosso Instagram vai rolar a promoção do boné. Beleza? A gente vai sortear o boné da Mojave, o chaveiro com o abridor da Mojave e a própria lata que a gente bebeu aqui. Por quê? Por quê? Porque você precisa tirar as próprias conclusões e ter a experiência que a gente está tendo aqui para não falar que a gente só dá nota boa. Beba, meu amigo, beba! Você precisa ter a mesma experiência que a gente. Então, pessoal, é com muita alegria que a gente termina esse episódio aqui. Não esqueça de seguir aí todos esses parceiros maravilhosos que a gente tem, né? E se você for dirigir, não beba! E se você for beber, chama a gente! Chama a gente! Muito obrigado! Muito obrigado, meu amigo! Obrigado! Obrigado, meu amigo! Obrigado! Obrigado, meu amigo!